Primeiro Impacto, oferecimento, Armazém Paraíba, aproveite a promoção de verão do Armazém Paraíba. O Povo na TV, oferecimento, Armazém Paraíba, aproveite a promoção de verão do Armazém Paraíba. Produtos Itatiunga, fortes e resistentes como você. Reduzem até 80% as suas dívidas bancárias e de veículos. Infinity, em defesa do consumidor. Beleza e conforto para o seu lar. Ótica Dois Rios, Avenida Pedro II, Centro. É linda o povo, já, já. É linda o povo, já, já. É linda o povo, já, já. Na TV, na baú. Eita, já começando o nosso Povo na TV. Começando agora junto com você. Tamo junto, misturado. 11 horas e 1 minuto, 11, 11 e 1. Agradecendo a Papai do Céu, a dádiva da vida. E tá aqui reunido. E tá aqui fazendo amigos, revendo amigos todos os dias aqui. Beijo pra você nessa quinta-feira. Quinta-feira maravilhosa. Aumenta o som, Marinho! Vai, Marinho! E dá o meu retorno, dá o gás. E vai, Marinho, vai, gás, dá o gás. Ó, já, já. É, presta atenção, vou pedir um retrato pra você participar comigo. Eu quero um retrato especial pra concorrer à feira hoje. Hoje eu tenho feira. Eu quero um retrato especial. Digo já, já qual é o retrato, tá bom? Marinho, deixa eu receber aqui dois convidados em luxos no nosso programa hoje. Por favor, coloquem eles dois aqui posicionados na tela. Pauliana Sorrentino, a paleta de cores de vocês aí combinando, viu? Pauliana Sorrentino, eu tenho o Michel Andrade também. Vou começar com o Pauli. Primeiras damas, né?